Pessoal, hoje é aniversário da minha mulher Da atenção de comprar um presente Tem algum restaurante bom, hein? Tá com o ponto de comer ou não? Olha o tamanho Eu tô procurando aqui, não consegui achar ainda O presente que eu trouxe Eu esqueci de trazer Eu só trouxe a boca Pessoal, bom, mas olha o resultado Pessoal, hoje é aniversário da minha mulher Eu não sei o que eu vou fazer Tô pensando em comprar um presente E trocar ela Só que eu vou ver se eu acho um presente E eu vou comprar Eu queria comprar um bichinho Um bichinho que ela não vai gostar nunca na vida De pegar com a mão E eu quero ver se eu acho esse bichinho Eu deixei ela ali em cima, ali no consultório E agora eu vou ver se eu procuro aí O presente pra ela E vou ver qual que vai ser a reação dela A achar esse presentinho aí Esse bichinho aí Que ela Acho que vai meter o pé na caixa De ser bonita Vou ver se eu consigo achar E aí pessoal Já vão deixando muito like aqui no vídeo Porque esse presente aqui Ela vai se assustar E eu acho que ela vai me xingar E eu só comprei um bolo De aniversário pra ela E se eu fazer essa sacanagem Ela vai ficar putz comigo Então vão deixar 300 likes nesse vídeo aí Beleza? Eu vou dar uma procurada aqui nas lojas E daqui a pouco eu volto aí Não achei ainda Eu acho que vai ser meio difícil achar Esse bichinho Tô procurando aqui Não consegui achar ainda Não sei não se vai dar certo De comprar esse presente aí Então vão deixando bastante like já nesse vídeo 300 likes aí Beleza? Não consegui achar ainda Eu vou ver se eu procuro aqui mais Por algum lugar nessa loja aqui Porque ela sai lá do consultório Mas não consigo nem achar esse presente Então vamos procurar mais rapidinho aí Senão vai dar uma hora E não vai dar certo Eu tava pensando em vendar ela E vai dar bem na veia De fazer essa trollagem Bem no aniversário dela Um presente aí Vou mandar aqui Vamos ver se não é acho Hum? E aí pessoal Nós vamos comer um hambúrguer agora Um pouquinho de fome Será que eu dou quanta de comer ou não? Olha o tamanho Muito bom Cara, gigante É difícil de abocanhar Acho que eu parti no meio Muito grande Muito grande Vamos ver abocanhar Ai abocanhar Ai eu não consegui comer tudo num dia de conta Muito grande pessoal Uma delícia Mas é muito bom Olha o sobrou ainda Não consegui comer O suco nós tomamos tudo Olha o leite não consegui comer Olha o presente tá aqui Eu consegui Deu maior trabalho Pra me achar esse presente Só que eu consegui Tá embrulhado aqui O bichinho tá aqui Vai ser surpresa Eu ia até mostrar pra vocês Mas espero que vocês Também seja surpresa pra vocês Ele tá aqui dentro já Vamos ver qual vai ser a reação dela De achar esse bicho aqui Nós vamos vendar o olho dela E eu acho que ela vai ficar muito brava Porque é o aniversário dela E eu fazer uma sacanagem dessa Então vai merecer bastante like E já se inscreve aí no canal Pra dar uma força E ela tá agora no serviço Eu vou também no meu serviço agora um pouco E mais à tarde Nós vamos ver a reação dela Ao pegar esse presente Beleza? O presente que eu trouxe Eu esqueci de trazer Eu só trouxe a boca hoje Aê pessoal Trouxemos o bolo já da minha mulher O presente E o presente que eu comprei Tá aqui o bicho Nossa Que que é Aqui é um brinquedinho Aqui é que estoura assim? É Que legal hein Abre o bolo Abre o bolo Abre o bolo Tem que pegar uma venda pra ela abrir Ah não Aqui é a venda aqui ó Não Você não tampa louco Não tampa Não mas ela não pode Mas ela não pode ganhar Não vai Não é o maior presente Pera aí Não chacoalho você não quebra É vai quebrar Eu falei Esse aqui é Nem sei o que É do quebra Pega a venda É verdade Eu não sei de nada Que venda Não é verdade É um presente Com a mulher Ai deus leia Se eu fosse pra quebrar A Cláudia tinha quebrado É a oportunidade Né Ó um presente Esse rapaz do céu O Henrique tá de parabéns Um presente Um dia e dez Nem sei o que que é Não é que vai Não é Eu viro o bicho Não Não é capaz Vai no dia Não é capaz Vai no dia do aniversário Vai vai Não abre a primeira Então vamos ver Abra a primeira O que que você apunha de ver A primeira Não mas depois Essa é a primeira 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 Será que é um tenso Piano Uma caixa Outra caixa Agora a venda Agora a venda Amarrei o Henrique Tá vendo Ó tem bem certinho Que será Meu Deus do céu Que surpresa Que é essa Não chacoalhe Você não quebra Traquenagem Não é Vai lá Vai Segura aqui Não vale olhar O que é que vocês estão toqueando Gente Ó Também tem que ter Meus miolos Aperta bem Aperta bem Pra não ter perigo dela Olha Agora vai 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 Não Não Ó a faca Não vai da cara Não Não Dei a faca na mão Da mulher Pai Tá louco Mas então abre Vai Aqui Aqui Olha Vai Eu tô com medo Eu ia gravar mais perto Outra caixa Não tira Não tira É pra dar emoção No vídeo Que isso Nossa Tem mais uma caixa Meu Deus do céu Que tristeza Nossa que presente Que é esse Meu Deus do céu Peraí Agora não Tem que abrir na mesa Por que Tem que abrir na mesa Sim na mesa Peraí É uma bombinha que deu Não é bombinha Que bomba Ó Eu vou Abre com cuidado É uma bomba Não é bomba Ó Abre só a tampa Pra não quebrar Só a tampa Aí Agora vai Aí Por que vocês não estão guiando Pega o presente Na mesa Na mesa Na caixa E pra limpar Essa bagunça Eu não sei se pegou Não sei se pegou Ele bateu na câmera Olha o presente Galerinha Sacanagem Pensou que era uma aliança Pensou que era uma aliança Já pra comprar Esse aqui Deu um custo benefício Correu a cidade inteira Pra tentar achar Eu juro que eu não sabia Dian Ah sabia sim Eu não Não sabia Não sabia Que era uma coisa de segredo E agora Você pode pegar a vassoura aí Deixa pra depois Vamos comer primeiro Não esqueça de dar like Não esqueça de dar like aí pessoal Olha o Rick aqui Ah bateu bem na minha mão E aniversário antes Que não gostou nada O presente Não Quem vai gostar Vocês idiotas Estou com medo? Eu não gosto Não é que eu tenho medo Eu não gosto Estou tendo outro Eu pensei que a reação Seria outra Claro Quer mais reação Que orquestra Seria outra E eu sei que tal Querendo dar a faca Na mão da mulher Ah não Você ia morrer Você ia morrer hoje Já tomou mãe? Não Não Eu também sim Seu idiota Não tem Vai sujar mais Se não eu tivesse feito Aquela outra coisa Se eu tivesse feito Outra coisa Nossa Estou dando teto E agora Vamos comer Vamos comer Que louco Consegui Parabéns Agora não vai demorar mais ainda Para comer o bolo Não Não Eu não vale Eu não vale Meu Deus Eu estou no aniversário Tá, mas você acha que eu Tô louco ainda Tô louco Até meia noite limpando Eu? Vocês Eu tô vazio Quem inventou louco Olha aqui Mugento Cadê a terra? Cadê a terra? Cadê o trigo? Esse aqui mascarou comigo Eu não tô no aniversário Eu não tô no aniversário E quem é dentro dessa casa? Agora sai da ideia Não fica mexendo nesse ovo Amor de Deus Vamos comer o bolo então? Vamos Agora sim Comemos agora Animação Eu vou lá Eu vou lá Lavar a mão É bolo e ovo Vou lá buscar a terra Dá um pouquinho Vou desgastear Vou botar na cabeça Você inventa que você leva? Uma aranha Não para de gravar Agora Pessoal não vou ficar por aqui Bastante like Beleza? E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo pessoal Até o próximo vídeo pessoal Até o próximo vídeo Vai limpar essa mangueira aí É pessoal Bom mas Olha o resultado Henrique Sobrou pra nós dois Sobrou E aí Tá uma graça Pra tirar esse papel daqui Tá grudando Tá grudando irá no trem Eu tenho que jogar com a mangueira Pra tirar esse papel Não tem que tirar Aqui as coisas Eu tô limpando com os pés Pessoal Uma situação no meu peito Nossa Eu não tô usando a mão Tô usando o pé Ai meu Deus É Tem luz pra limpar? Casa pra limpar? Criança pra lavar?